E ter todos os ensinamentos dentro desses livros que Geishla escreveu, sabe? Ele escreveu 23 livros, explicando todos os ensinamentos de Buda, tanto de Sutra como de Tantra. Então, está tudo aí, está tudo registrado para qualquer um que queira, pode comprar qualquer um dos livros. Existe uma editora que chama-se Tarpa, que é que vende os livros de Geishla. Desses livros, qual seria o melhor para a pessoa iniciar o entendimento? Olha, eu sempre indico, sempre, e vou indicar aqui agora também, um livro que para mim é muito especial. Ele se chama Como Solucionar Nossos Problemas Humanos. Nossa, como solucionar os nossos problemas humanos. Existe o Introdução ao Budismo, que dá uma visão mais histórica do Budismo, mas esse, ele toca diretamente na nossa ferida. Então, para mim, esse é o principal. A gente já começa a aprender. Aprender. Trazer para o nosso dia a dia, né? Exato. Os ensinamentos. Perfeito, exatamente. Que é o mais importante. Isso mesmo.